Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e vou começar com uma dica de óculos solar. Vocês sabiam que aquele óculos máscara está de volta? Eu pessoalmente sou suspeita para falar, mas eu adoro esse modelo e a fábrica dos óculos recebeu os mais lindos que vocês podem imaginar. E um deles é esse que eu estou na foto, que eu gravei um episódio do estilo próprio no Fashion TV com ele e adorei gente, adorei, tanto que já está na minha coleção de óculos solares que eu adoro porque eu acho que o óculos solar ele ajuda a compor uma produção e o óculos máscara ele deixa a gente assim muito bem além de tapar o que a gente precisa naquele dia que a gente não quer se maquiar, que a gente está um pouco abatida, não é? Então a fábrica dos óculos tem os mais lindos. Segunda dica da fábrica dos óculos hoje. Se você comprar as leites Rodenstock multifocal, você ganha, ó. Para se deliciar nesse nosso inverno. Ó, eu vou abrir para vocês verem. E esse aqui, ó, já é meio obrigada a fábrica dos óculos. Não tem melhor, não é? E a terceira dica são essas armações de óculos de grau que a fábrica dos óculos me mandou. Gente, muitas lindas. E eu fiz um top 5 para vocês. Vou começar por essa aqui. Eu adoro um óculos, ó, esse aqui tem uma estampa animal na lateral só. Eu adoro um óculos com atitude. E esse aqui tem muita atitude, não é? Outro óculos que eu amei e que está na minha lista do meu top 5 é este aqui, que é metade a tartaruga e a metade transparente. Achei o formato dele incrível. Olhem aqui, que classudo. Outro modelo que eu adorei foi este aqui, que tem essa haste lateral branca. E ele é transparente aqui, ó. Ele tem só uns rajadinhos brancos, que eu acho que combina com tudo. Bom, aqui dentro do meu top 5 não poderia faltar um rosê. O que eu acho que é rosê. É um rosê, é um nude, é uma cor que vai com tudo, combina com tudo e daí dá para ter um só. E para finalizar, eu escolhi este redondo. Vocês sabem que eu sou fã dos redondos, não é? Que tem, ele é marrom, ele tem a haste lateral em tartaruga. Ó. E eu achei super estiloso. Esse é apenas o meu top 5 dessa infinidade de óculos para escolher. Fora os inúmeros modelos que a fábrica dos óculos tem. A fábrica dos óculos que tem óculos para todos os bolsos e trabalha com as melhores marcas. Os melhores preços, isso é garantido. Tem o atendimento domiciliar. E também tem a loja presencial ali na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. E outra coisa, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Isso significa rapidez na entrega do seu óculos.